Aqui ó, bronca na tela. Cláudio Luiz, amigos telespectadores do Tolerância Zero. Nós estamos aqui no coração da cidade de Aracaju, na Avenida Ayrton Teles. A Avenida Ayrton Teles é um local de comércio, principalmente de oficinas, de autopeças. É uma grande movimentação durante todo o dia. E estes comerciantes estão preocupados porque o local vem se transformando, à luz do dia, em uma cracolândia. Local onde os usuários fumam o crack, a maconha, livremente. Inclusive, estes comerciantes, eles mesmos, filmaram e enviaram para a nossa produção flagrante dos usuários aqui na Ayrton Teles, durante o dia. E eles, temendo que a situação piore, entrou em contato com a produção do Tolerância Zero, pedindo que nós viéssemos aqui mostrar a situação. Mas os comerciantes não querem falar. Eles temem pelo pior porque aqui eles passam o dia e tem um relacionamento bem próximo a estas pessoas e o pior pode acontecer. Mas nós estamos aqui para mostrar as imagens, vejam só, feita por um comerciante, mostrando dois homens e uma mulher. E eles estão fazendo o uso da droga abertamente aqui na Avenida Ayrton Teles, no coração da cidade de Aracaju. O local é aquele ali bem próximo, olha. Aquele ali bem próximo, vocês podem ver que eles usam o local ali até para cozinhar. Pode ver que a parede está preta de fumaça e pode acontecer um acidente ou, melhor, um incêndio, como já aconteceu aqui, bem próximo, ali mesmo, naquele local. Comércio, uso.